Música Bem-vindos a mais chupador, próximo episódio de hoje eu vou falar sobre quadrinhos nacionais, mais uma vez eu já nem sei qual a numeração, mas no título vocês sabem quantos programas já teve disso e dessa vez eu pegarei quatro revistas três que foram compradas no Catars, que é o 10 Dias Perdidos, do Sun Heart, aqui é a quarta edição a primeira edição de Monstrum, é uma minissérie em cinco partes, aqui é uma minissérie em oito partes e o último jogo, que na verdade é da Renata Liz com a Mari Santos e esse aqui é uma revista independente, uma revista completa mas que acho que podia dar um início bem interessante para uma série e a outra revista que eu quero falar é do Beco do Rosário, da Ana Luisa Kohler que é uma revista que eu demorei bastante para ler, embora tenha sido lançada agora em agosto finalzinho de agosto, na última semana de agosto de 2020 mas eu vou comentar porque eu demorei tanto para ler essa revista bem, vamos começar aqui com 10 Dias Perdidos como eu disse, o Sun Heart está fazendo uma minissérie em oito partes contando sobre um período do tempo que a gente teve a mudança de calendário em 1582 o mundo ocidental vivia sob o calendário juliano pelo menos parte do mundo cristão vivia sob o calendário juliano e foi mudar para o calendário gregoriano que matematicamente ele era mais exato isso ia ajudar principalmente a questão de agropecuária ou questões econômicas de comércio mas na mudança de calendário, que ocorreu em outubro meio que eles pularam 10 dias eles foram, eu não lembro exatamente de que dia mas eles foram do dia 1 diretamente para o dia 10, 11 de outubro e nesses 10 dias que foram pulados o que ocorreu de verdade o Sun Heart criou uma história como se esses 10 dias tivessem acontecido só que algumas pessoas viveram esses 10 dias enquanto a maioria, a maior parte do mundo não é a transição da época da magia para a época da razão o final, na verdade, da magia com a liberação de um efeito de um efeito fantástico que aqui os personagens estão correndo atrás tentar desvendar o que está acontecendo e evitar uma catástrofe ainda maior nessa edição número 4 a gente vai ter alguns personagens tipo o Thor fazendo uma participação ele já tinha aparecido na anterior mas ele faz outra, uma participação mais efetiva o Sun Heart, para quem não conhece ele fez aquele quadrinho atômica que ganhou o filme com a Charlize Theron Charlize Theron mesmo, não é Theron eu já descobri isso o nome, ela é da África do Sul e tem essa entonação mas ele também é do projeto Mega Ultra já teve histórias desenhadas tanto na revista do Juiz Dread quanto na série de tropas estelares então é um autor super reconhecido nacional e internacionalmente aqui só para vocês verem um pouco mais do traço e assim, falar sobre 10 dias perdidos edição, edição é difícil porque são 20 páginas só 20 páginas de ação ininterrupta e de mistérios sendo revelados pouco a pouco, de forma lenta e gradual aqui a gente já está na metade da história e é muito legal como o Sun Heart ele consegue fazer esse equilíbrio de boas sequências de ação com sugestões, pistas que vão sendo levantadas ao longo das edições o quinto volume, o quinto capítulo ele está atualmente no Catarse com o financiamento aberto e quem se interessou, vale a pena vou deixar o link no descritivo mas vale a pena entrar para ler um pouco mais sobre o que se trata essa 10 dias perdidos eu gosto bastante, eu estou achando muito legal acompanhar essa história eu só não gosto de acompanhar demorando tanto tempo de uma para outra minto, não demora tanto mas eu estou acostumado a ler em cadernados mesmo o material da Marvel, o DC eu espero formar várias mensais para ler a história de forma completa e aqui eu estou fazendo aquele exercício de paciência até de ler a cada dois ou três meses que é o tempo de lançamento de cada edição acredito que o Sun Heart vai terminar ainda esse ano ou começo do ano passado mais provável começo do ano passado teve a pandemia que atrapalhou mas essas oito edições ou pelo menos as no projeto que está aberto agora as cinco primeiras edições pode pegar num pacote e acho que vale bastante a pena se eu não me engano está com frete grátis acho que cinco é sessenta reais sessenta e poucos reais bem, de 10 dias perdidos a gente vai para Monstrum aqui é do Carlos Figueira Sueli Mendes e Natália Marques Carlos Figueira no roteiro Sueli Mendes na arte a Natália Marques nas cores é um álbum colorido e é um álbum de terror investigativo que vai se desenvolver ao longo de cinco partes no descritivo lá no Catarse também informou que ia terminar nesse ano mas isso aqui é do começo do ano então provavelmente a pandemia deve atrasar tudo todos os processos de qualquer coisa de seriados de TV a seriados de quadrinhos principalmente independente então acho que vai ficar para o ano que vem mas a ideia é que um grupo um grupo de pessoas vai numa num jantar numa festa noturna onde tem a apresentação de uma exposição de arte bem avant-garde como o protagonista dessa história comenta e a cada edição a gente vai acompanhar essa mesma essa mesma sequência essa mesma cena esse mesmo momento através de cinco personagens diferentes e nisso a gente vai ter facetas diferentes o mistério vai se resolver montando esse quebra-cabeça apesar disso dá para ler cada edição de uma forma mais ou menos completa pensando naquele esquema de terror que o mistério no fim não é resolvido apenas o horror é exposto essa edição específica esse primeiro volume de Monstro a gente vai acompanhar um agente secreto o James Hunt ele é enviado para esse lugar atrás de uma pista falsa o chefe dele não acredita nele e por isso envia ele para campo ele que não está acostumado e nem sabe se virar em campo para um local que provavelmente não ia acontecer nada mas acontece o lance que a forma como o personagem é trabalhado os contatos que ele tem com a exposição bizarra no porão da mansão e toda a reação que o personagem apresenta pende a narrativa muito mais para um terrir do que para um terror mais especificamente com os mistérios e o espetacular surgindo mais para o final eu não vou mostrar as páginas finais para não revelar a surpresa para quem quiser ler a história eu achei bem legal as cores acho que foi o que eu mais gostei desse volume a história ela não me chamou tanto a atenção mas ela tem mistérios que me levam a querer saber e continuar a ler Monstro e a arte em geral é muito legal eu acho que a Sueli Mendes ela tem a questão do traço dos rostos principalmente e da arquitetura de uma forma bem interessante mas tem alguns problemas de anatomia ou mesmo de perspectiva que me incomodaram em alguns quadros específicos ou mesmo na capa essa personagem eu não curti tanto mas em geral isso não atrapalha e a história ela se desenvolve muito bem o que a Sueli ganha bastante é na narrativa que ela consegue trabalhar e transformar ela em pôr um ritmo bem intenso para a história isso aqui são 20 e poucas páginas que você lê muito rápido porque a história, a narrativa da Sueli ela é muito boa nessa questão de ritmo ela nos conta a história ela nos leva a ler a revista de uma forma bem intensa bem, de Monstro a gente vai para o último jogo da Renata Liz com a Mary Santos a Renata Liz é uma autora e desenhista eu conheço ela mais como desenhista porque ela tem uma série de revistas que lançou tanto como fanzine quanto com livros em diferentes formatos que eu venho acompanhando já faz um tempo é a primeira vez não posso afirmar que é a primeira vez que ela faz mas é a primeira vez que eu lembro de entrar em contato num trabalho que ela só faz o roteiro e a arte fica toda para a Mary Santos uma arte bastante pautada no mangá eu acho que tem bastante influência de mangá nesse traço e nos recursos narrativos que ela apresenta como a forma que ela apresenta os personagens se expressando o rosto dos personagens as corridas aqui por exemplo um exemplo de como a Mary Santos trabalha a arte o interessante dos desenhos da Mary Santos e eu digo que esse último jogo ele tem muito cara de fanzine e não de uma revista de uma revista mais bem mais trabalhada mais bem finalizada ou traça muito rápido muito mais é muito dinâmico e o principal é que ela consegue contar a história e ela tem uma dinâmica volto a dizer igual no monstro ela tem uma narrativa gráfica muito boa que prende a gente e dá um ritmo importante para o leitor se situar na história e se envolver na história eu achei o roteiro com alguns problemas no início ele é meio atropelado e as personagens elas vão se desenvolver mais para o final assim você sabe pontuar quem é quem quem que é a Thalita quem que é o Júlio quem que é o Roberto isso mais em questão de personalidade dos personagens mas existe um descritivo aqui atrás falando quem é quem pequenas linhas três linhas para cada um que eu acho que seria muito mais interessante se isso fosse desenvolvido ao longo da história em quadrinho se a história ganhasse mais páginas ela seria muito mais muito mais muito mais muito mais bem resolvida mas apesar desse início atropelado que eu disse que poderia ter ganho mais páginas o a aventura que vai se formando a partir da a partir de então a partir dos personagens apresentadas que vai envolver tanto dilemas emocionais dessas garotas que estão na faculdade com uma trama completamente sanguinária que vai envolver vampiros, lobisomens e caçadores que me pegou muito na veia da buff a caça a vampiros isso porque eu acho que eu já estou bastante velho e quase ninguém deve conhecer se não tiver pelo menos 30 anos de idade mas enfim é uma história que na parte de terror na parte de construção de arquétipos dos personagens me interessou bastante tanto que eu quero eu queria continuar a ler histórias dessas 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 três desses três personagens e que bem espero que elas continuem que elas façam mais histórias mas ainda assim eu acho que vale a pena falar que tem um certo problema de roteiro inicialmente achei as coisas um tanto atropeladas na apresentação inicial e que poderiam ser poderiam ter ganho mais páginas e assim apresentar melhor mostrar melhor quem elas são para o leitor e esse foi o último jogo e agora eu quero terminar com o Beco do Rosário da Ana Luisa Kohler e aqui o começo é o lançamento da Veneta foi agora no final de agosto que isso aqui foi lançado essa revista foi lançada tem mais ou menos 100 páginas e vai contar uma história que se passa principalmente em 1925 em Porto Alegre no momento de transformação da cidade de Porto Alegre da Porto Alegre antiga colonial para Porto Alegre modernista do início do século XX momentos de transformação urbana que foram presentes em todas em todos os grandes centros urbanos São Paulo Campinas Rio de Janeiro que tiveram suas antigas ruas estreitas demolidas muitas delas demolidas para a criação de grandes avenidas mas a demolição ela claro ela veio com uma ideia de embelezamento de saúde de transporte movimentação circulação e velocidade mas corresponde também a um alto grau de gentrificação do espaço elitização do centro expulsão das pessoas mais pobres da classe trabalhadora do centro dessas grandes cidades para as regiões mais periféricas então as transformações urbanas desse início do século XX é bastante marcada por isso e o Peco do Rosário vai tratar numa questão com personagens fictícios se envolvendo com personagens reais da época essas transformações o lance é que a revista foi lançada inicialmente em 2015 e eu comprei em 2015 esse primeiro volume aqui tem até o desenho da Ana Kohler adorei conhecer a autora ela é arquiteta e isso pesa bastante no trabalho dela isso aqui essa revista eu comprei se eu não me engano foi no encontro foi na Comic Con de 2015 que ela deve ter ido ou foi em algum outro evento por essa data e aí o segundo volume que ficou prometido para ser lançado e foi realmente lançado em 2018 não foi de forma independente foi pela Itaú com o auxílio do Itaú Cultural no finalzinho de 2018 eu não tive contato provavelmente foi lançado lá em Porto Alegre mesmo um lançamento mais local e bem eu não consegui ler a continuação até que com muita felicidade eu descobri que a editora Veneta lançou essa ia lançar essa revista eu comprei eu comprei pelo Catars foi pelo Catars pela Amazon está em promoção inclusive ainda está em promoção acho que eu deixo o link aqui para para ajudar mas foi uma revista que que eu nem esperava que fosse lançada de outra forma eu achei que só ia ser lançada de forma independente que só um dia eu ia conseguir bem enfim dada essa explicação o Beco do Rosário ela é uma revista que desde a primeira vez que eu li agora com essa releitura agora com uma releitura completa das duas partes eu acho sensacional tanto questão de arte quanto questão de roteiro a história começa em 1912 na verdade quando a gente é apresentado aos protagonistas ainda crianças com eles ainda viviam um sonho uma esperança de que eles tinham chance de saber o que eles querem do futuro e fazer o que eles querem no futuro de eles terem as rédeas do próprio da própria vida quando a gente chega em 1925 felizmente a gente vê que não é bem assim por exemplo uma garotinha uma garota negra e pobre ela nunca vai ser uma jornalista ela vai ter que lutar muito para isso não só em questão de ela tem que ser a melhor escritora da classe mas ela tem que lutar contra o machismo ela tem que lutar contra o racismo ela tem que lutar contra questões sociais e a Anna Kohler vai trabalhar bastante essa questão todas essas questões principalmente através dessa personagem que a Vivi os outros os outros personagens que aparecem são os irmãos Theo e Federica eles são ricos a Vivi só conhece eles porque a mãe dela dá aula de português dá aula de português para os dois para os dois irmãos mas com o tempo essa essa amizade acaba sendo desfeita eles acabam se separando não por mal mas porque a vida leva eles para rumos completamente diferentes principalmente por essas questões que eu falei porque a Vivi ela é negra ela é pobre e vive no Beco do Rosário e o Theo o Theo acaba indo estudar fora indo estudar na França ele vai para a Primeira Guerra Mundial volta como engenheiro ele é um dos principais causadores da transformação que vai destruir o Beco do Rosário na transformação urbana a Federica ela tem vários sonhos principalmente na questão da música mas embora ela seja rica ela é mulher então mulher não decide nada ela acaba casando com uma pessoa que vai apagar ela completamente é uma são histórias tristes porque são crianças que tem sonhos e que são esses sonhos são completamente destruídos pela pela realidade uma realidade que não deixa ninguém ter liberdade não importa se você tem dinheiro ou não você vai seguir certos caminhos que esperam que você siga a não ser que você quebre completamente com isso mas precisa de muita força de vontade precisa é muito mais é muito mais difícil principalmente questões sociais mais mais extremas mas aí a gente acompanha essa história de uma forma na verdade não tão dramática embora os dramas eles são bastante presentes na vida desses personagens a Vivi ela é um exemplo assim de luta de persistência que ela vai fazer de tudo de tudo para conseguir o que ela quer com ideias bastante feministas embora ela não se envolva necessariamente com o movimento feminista ela sabe desse sabe do que está acontecendo sabe dessas conquistas e sabe que ela pode e ela deve lutar por aquilo que ela acredita então ela levanta levanta bem essa bandeira enquanto a Federica ela até queria levantar mas ela não consegue por causa de outras questões sociais inclusive que afogam ela de certa forma e isso causa um certo rancor uma certa inveja nessa ex-amiga que ela tem enfim a história vai se desenvolver nessa pegada e aqui além do roteiro a gente tem a arte da Anna Kohler puta que pariu que legal ela trabalha com uma mistura de nanquim no bico de pena e aquarela com cores muito bem marcadas as cores elas passam todo o sentimento para o leitor das cenas que estão acontecendo de questões mais frias horas mais frias horas mais quentes ou detalhando quais são as casas que vão ser demolidas pintando de azul aquele aquele quarteirão que vai deixar de existir segundo os novos planos os planos de melhoria os planos de transformação da cidade de Porto Alegre é sensacional o traço do rosto dos personagens ele é um pouco mais cartunizado eu vejo uma influência do Hergé ou então existe alguma coisa que me lembra aquelas ilustrações de propagandas da década de 40 principalmente mas isso esses personagens inseridos numa caracterização numa ambientação completamente realista das casas das cidades aqui a gente tem croquis croquis pintados em aquarela que não devem nada a uma obra de arte de alguém de livros de arquitetura e a Ana Kohler faz juz ao seu título de arquiteta desenhando todas essas todas essas ruas que não existem mais de Porto Alegre enfim muito legal gostei gostei bastante mesmo desse beco do rosário como eu disse tinha lido antes a primeira metade dele aqui e eu não vou me desfazer dessa versão ela é um pouquinho maior do que a nova da Vineta no entanto a da Vineta ela passou por uma remasterização de cor olha só essa página completa que ficou as cores ficaram até mais bonitas ainda nessa versão mais mais nova mais vivas aqui elas estão um pouco mais apagadas e enfim vale muito a pena vão atrás tem ainda uns extras são bem pouquinhos né são esquetes que dá pra ter um pouco de noção da do que de como ela trabalhou tem um mapa muito interessante no início que vai mostrar um mapa da antiga Porto Alegre mostrando os pontos principais da história então dá sempre pra ir e voltar enfim muito legal tem também uma introdução da própria Ana Coller falando um pouco dessa relação histórica e de transformação urbana da época de 1920 e que vale a pena ir atrás vou deixar o link da Amazon e é isso esses são os quadrinhos não sei quanto tempo que deu esse vídeo mas enfim espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o Jopa do Presto no Facebook e comentem vocês estão lendo estão lendo o 10 dias perdidos o Sanhart já está como eu disse na quarto volume tem o quinto ainda saindo na prensa já o último jogo Monstrum e claro Beco do Rosário comentem aqui a gente começa os comentários até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos Obrigado.